Bom dia pessoal, queria agradecer a todo mundo por estar aqui. Hoje a gente vai falar do Prash, é um projeto open source que de maneira geral ele serve uma API HTTP para as operações do Postgres. E aí a gente vai aqui apresentar um pouquinho do que ele oferece e explicar um pouco o porquê que ele nasceu e falar um pouquinho dele aqui. Bom, meu nome é Felipe, eu atualmente trabalho como líder de desenvolvimento na Novell e o Fabrício também. Eu sou o Fabrício Mello, um dos organizadores do evento, sou desenvolvedor Postgres e trabalho com Postgres. Na verdade eu estou meio que de acessório aqui na paleta, porque eu ajudo na comunidade P-Rest com o ponto de vista do banco. Eu não sou programador Go, já brinquei algumas coisinhas e ajudo dentro do que eu posso, mas a minha visão junto à comunidade é tudo que o Go for fazer que seja da melhor forma para chegar no Postgres SQL. Então é isso que eu ajudo a galera lá. Isso. Bom, um pouquinho aqui da agenda, o porquê que o P-Rest nasceu, o porquê que não usar um projeto já existente aí na comunidade que é o Postgres, como usar e os prós e contras numa visão de desenvolvedor e numa visão de um especialista e o que está por vir aí nos próximos meses no P-Rest. Bom, o P-Rest nasceu dentro da Nouvelle por uma necessidade que as coisas, numa época onde as coisas evoluíam muito rápido e tinha muita coisa acontecendo em paralelo. E como basicamente o nosso back-end da Nouvelle faz API REST para fornecer para algum front-end, sendo linha de comando ou sendo front-end React, AngularJS, qualquer coisa desse tipo, HTML, CSS. Tudo que a gente tinha que fazer era receber um JSON, fazer alguma operação com ele e devolver um JSON de resposta. 60% dos nossos endpoints basicamente era receber o JSON, fazer algum tipo de validação, fazer operação com o banco e devolver a resposta. E o P-Rest surgiu para tentar dar uma acelerada aí nesse tempo que era só interagir com o banco basicamente o que a gente tinha que fazer. E vocês vão ver que o P-Rest ele fornece, a gente sobe ele, ele detecta nosso banco e ele fornece tudo de operação que a gente precisa fazer. As operações básicas e algumas mais avançadas ele já fornece. Pronto, é só a gente bater lá no endpoint HTTP. Por que a gente não usou o Postgres? Uma das nossas maiores receios em não usar o Postgres, o Postgres é escrito em Haskell. É difícil encontrar desenvolvedor Haskell no mercado e só um desenvolvedor não vê o conhecimento de Haskell. Então qualquer customização que a gente precisasse fazer, apesar que usar ele provavelmente isso daria para usar no maior problema. Mas qualquer customização que a gente precisasse fazer era a maior dificuldade para fazer essa customização. Então a gente decidiu criar a nossa releitura desse projeto usando uma linguagem que a gente conhecia, que a gente tinha familiaridade e a gente acabou escolhendo o Gol para isso. Está aqui algumas principais funcionalidades que o PureRash oferece. Ele tem as operações básicas de CRUDE, você consegue fazer WHERE, JOIN, GROUP BY, operações de LIKE e LIKE. O suporte a queries com JSONB, tem um sistema de permissões embutido, que não é o sistema de permissões do banco, é um sistema de permissões embutido, mas um pouco mais simples de configurar. Tem um sistema de scripts para que você consiga customizar suas queries. Então tudo o que vocês estão vendo aí nas palestras aqui durante o evento, a gente consegue fazer com o PureRash. Talvez não tenha pronto, propriamente dito, nos endpoints do PureRash, mas os scripts suportam isso. Esse que ele está comentando é que o PureRash tem os endpoints dele com todas essas operações, aqui está a maioria delas, porém não fica limitado só isso aqui. Por exemplo, se eu quero usar a query recursiva, se eu quero usar window functions, ou eu preciso ter uma PL minha que faz alguma operação, eu tenho como via PureRash acessar isso aí. Aí é usando scripts ou abstraindo através de views, porque aí o PureRash vai enxergar uma view como uma tabela. Então vocês conseguem usar vários outros recursos mesmo que não estejam listados nos endpoints. Por quê? Porque você consegue customizar com scripts SQL, tem até uma série de convenções na documentação para escrever que parâmetro, como é que vai chegar o parâmetro, como é que você tem que escrever o parâmetro dentro do teu script para ele fazer o parsing, e você consegue customizar. Ou views, cria uma view na camada de banco, porque aí a gente não fica limitado só ao crude básico, ou seja, inserir, alterar, excluir e retornar uma linha. Assim, a gente consegue fazer operações mais elaboradas usando essas partes de customização. Ele tem um sistema de migração, então você consegue controlar a versão do seu banco através da linha de comando dele. Aqui estão as features principais do PureRash e eu vou passar aqui no próximo tempo aí da palestra detalhando um pouquinho mais dessas funcionalidades. Bom, o PureRash tem algumas convenções. As URLs do PureRash começam com barra database, barra o esquema que você está acessando e o nome da tabela. Sendo que se você mandar um protocolo HTTP GET, ele vai executar um SELECT na tabela que você está acessando. Se você mandar um PUSH, ele vai fazer um INSERT, DELETE, ele vai fazer um DELETE e PUT ou PAT ele faz o UPDATE. Então, essa é a convenção do PureRash. Ele sabe qual a tabela e onde ele precisa acessar. Uma coisa interessante de se falar é que o PureRash, ele suporta múltiplos databases, mas você tem que usar uma extensão do Postgres que me fugiu o nome agora. E se você estiver usando múltiplos servidores. Porque se você estiver usando múltiplos bancos no mesmo servidor, ele consegue abstrair isso de uma maneira mais natural. Isso que ele comentou é que o PureRash fica limitado, um PureRash para uma instância Postgres, um cluster Postgres. Então, a gente ainda direto na ferramenta, pelo PureRash a gente não consegue, por exemplo, ali na URL especificar um outro servidor. Poderia mudar esse endpoint futuramente, antes do database, botar server 1, 2 e quando batesse na configuração do PureRash ele poder explitar isso. Isso ele não faz hoje. A gente poderia fazer isso na camada do banco usando Foreign Data Wrappers, por exemplo. A gente vai ter uma tabela dentro do banco, que é uma Foreign Table, dentro da instância que o PureRash está chegando. E a gente consegue integrar com outro Postgres, ou com uma SQL, ou com um Oracle, ou com uma outra fonte de dados externas. Por quê? Porque ele vai entregar para o PureRash uma tabela. E o PureRash vai enxergar aquilo com uma tabela. Então, dá para integrar a camada do banco. Mas o PureRash é uma das limitações, ele é limitado uma instância PureRash a uma instância de banco. Pronto. Bom, como é que a gente faz filtros? Que a gente consegue fazer o Air. Então, a gente coloca aqui, a mesma maneira que a gente faz database schema table, se você quiser fazer um filtro o Air, você coloca a interrogação, o nome do filtro, o operador, ponto, o valor. Ou seja, aqui, se eu quiser fazer uma operação que field, na tabela do evento aqui. Supondo que eu tenha uma tabela do evento, eu quiser fazer um filtro onde o evento for pgbr, a gente faz where, interrogação, evento, igual a $q, que é um operador de igualdade, ponto, pgbr. E aí tem vários outros operadores, mas é basicamente essa convenção que o PureRash tem. E uma coisa que dá pra citar aqui é que o operador de igualdade é o único operador que pode ser omitido. Se você colocar igual o valor, ele vai presumir que você quer executar o operador de igualdade no Air. Ele suporta filtros com JSONB, que é um pouquinho diferente. Eu quero acessar um field do JSON bem específico. Eu coloco essa seta aqui, o nome do field do JSON e continuo da mesma forma que o Air. Isso a gente tentou manter o máximo de padrão possível, diferenciando os data types que a gente hoje suporta. Aqui tem uma lista de operadores que hoje o PureRash suporta. Eu acho que aqui estão os principais operadores que a gente usa no dia a dia. Então, está aqui a lista de operadores. O PureRash também suporta join. Então, a gente consegue fazer... Só que uma coisa interessante de se falar é que a gente não conseguiu suportar mais de um join via URL. Se você tiver mais de um join, você tem que partir para alguma coisa, tipo scripts ou view, para fazer mais de um join na mesma query. Se você tiver um único join, você consegue fazer via URL. Você coloca aqui, underline join, o tipo do join e a tabela 2, tabela 1, o field da tabela 1, o operador para fazer o join e o field da tabela 2, ele vai montar o join certinho aqui. Isso aí é quase que como quando você faz lá select, acidente front, tabela join, aí vai especificar o nome da tabela 1 e a condição de junção. Ou seja, está juntando duas tabelas e você especifica a condição de junção nessa convenção aqui. Tabela 1, tabela, campo, operador e a outra tabela e campo. Aí o operador pode ser igual, maior ou igual, aqueles operadores que tem... Ficou pequeno, infelizmente, no outro slide, mas ali a gente tem uma série de operadores. Igual, maior, maior ou igual, menor ou igual, is new, is false, is not new, is false e por aí vai. Tem uma série de operadores. A gente não tem todos os operadores do Postgres implementados, mas os mais usados hoje estão implementados. Agora eu vou falar de uma funcionalidade bastante interessante que a gente comentou, que é a funcionalidade de scripts. Vamos supor que você tenha um script que faz um select e você criou o script e salvou lá no diretório que você configurou para o PRASH. Todos os scripts estão disponíveis depois desse prefixo underline queries, assim em maiúsculo mesmo. Então você pode dividir em subpastas e o nome dos scripts. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo, eu tenho um... Na pasta que eu configurei, onde eu vou armazenar meus scripts, eu tenho uma pasta full que tem um script dentro dela, que chama some underline get.read e aí ele vai executar. E aqui é um parâmetro que eu estou passando para ele fazer macro substituição no meu script. E tudo mais. O PRASH tem umas convenções de nomenclatura dos scripts que está mais detalhado na documentação, mas, basicamente, você tem que criar o script com o sufixo .read para ele ser acessível via get e .write para ele ser acessível via host ou patch ou put e .delete para ele ser acessível via delete. É basicamente isso. E aí você pode, como eu comentei, escrever os scripts aqui. . Eita. . 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 Aquele endpoint, underline, queries, é um diretório padrão da instalação do PREST. Abaixo dele vocês configuram o que vocês quiserem, criam diretórios, como for, subdivide, e usando essas convenções, get, create, update, delete, e o que significa o script. Esse cara não precisa passar lá no endpoint, mas vocês passarem o nome do script de vocês que vocês customizam. E aí como ele falou a macro substituição, eu falei até de parcel, não faço parcel, ele faz macro substituição. Dentro do, quando ele lê o script SQL, ele faz uma macro substituição dos valores que vocês passaram pela URL. Aí dentro do script, seja o que for SQL, se aquilo vai ser dentro de um operador de igual, se vai ser o parâmetro de uma função, não importa. E aí ele vai lá e executa aquele script. Isso, exatamente. Uma coisa boa de se falar é que o PREST, ele tem as convenções de segurança, as coisas de segurança básicas estão implementadas no PREST já. Acho que tem muita coisa de segurança no PREST que ainda dá para melhorar, mas as coisas de segurança básicas já estão implementadas. Então, ele obriga por padrão que todas as requisições que são feitas para eles sejam passadas no token JWT. Você consegue desativar isso via configuração, mas por padrão esse JWT é ativo. E uma coisa que a gente, uma visão que a gente implementou dentro do PREST é que você consegue configurar suas permissões não a nível de banco. Além de configurar a nível de banco, você pode configurar a nível do próprio PREST. Então, nesse caso aqui, eu avisei o PREST que é para ele rodar em modo restrito, que ele ativa essa feature. Eu tenho a tabela test e a tabela test array. A minha tabela pode ter quantos campos quiser, mas eu só vou deixar o usuário visualizar e o usuário fazer operações com queries que tenham esses campos no máximo. Se tiver qualquer outro campo, o PREST vai barrar e falar que ele não tem permissão de fazer operações com aquele campo específico. Então, eu consigo fazer filtros de visualização e tudo mais. Se a gente usar versões, por exemplo, menor que a 9.5, a gente não consegue fazer esse tipo de configuração de permissão. Aí a gente implementou no PREST, porque versões menores não tem as policies, que é o Row Level Security, que o Postgres implementou a partir da 9.5. Então, a partir da 9.5, você consegue ter um controle bem mais rígido, criando policies para leitura para um determinado usuário para um determinado objeto. Ou seja, eu consigo criar uma policy no Postgres para que uma determinada tabela eu consiga ler só duas colunas para o usuário XYZ. E assim sucessivamente. Isso em versões anteriores não tem. Então, a gente abstraiu e implementou. É básico de segurança. Não acho que isso aqui vai resolver todos os problemas de segurança. Outra coisa que tem que ter muito cuidado é com aqueles scripts que vocês colocam lá naquele diretório. Pode ter falhas e como vai rodar, que usuário, como, quando, que objeto vai alterar. Porque você pode ter um usuário Marcelo e escrever uma PL que tem poder de superusuário para rodar alguma operação no banco. E aí vocês colocam dentro daquele script lá. Então, isso tudo tem que ter cuidado. Uma das coisas interessantes de se falar também é o PREST ele suporta você fazer migrations. Ele te dá controle para você versionar seu banco. Então, você vai fazer um create table. Você pode, ele te dá a opção de você criar o script de create table no padrão dele lá. E você consegue rodar um comando para ele. Se tiver mais novas tabelas para você inserir, você insere através do comando up. Se você quiser limpar todo o banco, você dá o comando down. Então, você consegue versionar o... Ele te dá liberdade para você versionar o banco e voltar para a versão do banco que você quiser com a maioria desses comandos aqui. E a gente usando no dia a dia, a gente percebe que nesse comando de migrations ele tem muita coisa ainda a melhorar. Porque o uso dele no dia a dia não é tão simples. Apesar de ter todas aquelas operações de controle de versão de banco e tudo mais, dos scripts do banco. Mas ele é um pouco complexo de usar. Vocês vão ver que está no roadmap a reescrita dessa parte, desses comandos aqui. Para ficar mais simples ainda de usar. Bom, o que está no nosso roadmap para implementar? É o suporte da transação, que hoje o PIRREST não suporta. Cada aquisição que você faz nele, não tem transação. Ele faz no banco e executa simplesmente. Se falhar, se tiver que executar alguma coisa em uma transação, hoje você não consegue. Então, a gente está implementando o suporte das transações. A gente vai reescrever a command line para ficar mais fácil de usar. E a gente tem uma POC de implementar o suporte ABG workers, background workers no PIRREST. E o Fabrício pode dar mais detalhes sobre isso, porque ele está mais a fundo, cuidando mais dessa parte. Ele pode dar mais detalhes. Só para complementar, o ano passado, no PGBR 2017, em Porto Alegre, o Avelino estava lá, o Thiago Avelino. Ele falou, cara, me ajuda aqui no PIRREST, não sei o que. Eu queria ver se dá para fazer um background work, não sei o que. E o PIRREST é escrito em Go. E o Go tem as funcionalidades de lado C, Go, que tu integra, pode escrever código C, embutir nele. E aí eu pensei, cara, acho que dá para fazer. E aí, durante o evento, a gente fez uma POC e levantou um background worker com postgres escrito em Go. Está no GitHub lá, lá do projeto. E aí uma das ideias era que talvez poderia transformar o PIRREST num background worker. Quando eu subisse o postgres, ele já sobe a interface REST para aquele banco, para aquela instância. Então, imagina com um docker, alguma coisa, você contêineriza e sobe só um cara. E aí ele já oferece uma interface REST. Não sei se é a melhor coisa do mundo, eu tenho algumas controvérsias em relação a isso, porque são problemas diferentes e misturar esse tipo de coisa não é bom. Mas a gente brincou com isso. Por isso que hoje eu estou aqui, por causa do background worker. E o suporte a transações é o seguinte. Cada requisição, como o Felipe falou, vai no banco e executa aquela query, seja de leitura ou de escrita, e retorna. Ou seja, é uma transação única, porque o postgres é auto-commit. Então, se eu quiser algo mais elaborado com várias chamadas REST, encapsular isso numa transação de banco, a gente ainda não tem esse suporte. E a gente está desenvolvendo uma forma que vai ter um endpoint para abrir uma transação e devolver um identificador para ela. E as próximas requisições, passar aquele identificador e, no final, fazer um commit ou holdback. Então, isso a gente está sendo desenvolvido. Não sei quando é que vai ficar pronto. Na verdade, a gente tem até que conversar sobre isso. Para asas é um pouco complicado. Bom, para quem quiser mais detalhes sobre o PREST, a documentação do PREST fica no site postgres.rEST. Se quiser brincar com eles, abrir qualquer incho, tirar qualquer dúvida, tem o GitHub para abrir as issues, ou pode ser perguntas, até a gente responde lá pelas issues. E o source code do PREST, código-fonte mesmo, ele está meio dividido em vários supositórios dentro da organização PREST. porque o código dele foi feito de uma tal maneira que você consegue usar ele no seu código como um framework para lidar com o banco de dados. Ele não chega a ser um RM, mas ele facilita muita coisa para você lidar com o seu banco de dados. A API dele é toda pública. Então, é basicamente isso que a gente tinha para mostrar hoje. Alguém aí programa em Go? Então, pode ajudar nós lá. Tenho bastante coisa para fazer. Olha, a gente está com cinco minutos para pergunta, que era isso que a gente queria abordar, de ponta a ponta, o que é o projeto, nasceu, é algo brasileiro, bem tupiniquim. E, manda bala. A gente até comentou sobre o porquê que não foi utilizado o postgres.rEST e foi criado o PREST. Daí o Felipe pode complementar, porque é a história dele. Basicamente, o postgres é um dos principais problemas para a gente dele. A gente precisava de um negócio muito parecido para as coisas muito básicas. Ele dá uma agilizada para a gente, mas a gente ia fazer, quando a gente começou, e a gente ia desenvolver um software que ia ter esse cara como base. E ninguém dentro da Nouvelle, quer dizer, exceto um desenvolvedor. Tinha um desenvolvedor que sabia rascos. Então, qualquer customização que a gente precisasse fazer dentro do código, que é escrito em rascos, ia demorar muito. Porque só esse cara sabe. Se ele estivesse fazendo alguma outra coisa, ia demorar. Então, a gente tomou a decisão de escrever o PREST em Go. Porque Go era uma coisa que todo mundo sabia dentro da Nouvelle. Onde Go e Python são as linguagens que a gente mais usa lá dentro da Nouvelle. Então, todo mundo sabia Go e a gente acabou escrevendo em Go. Em vez de Python, por performance. Que Go é muito mais rápido que Python. Se você não quiser nem muita otimização. Então, a gente acabou escrevendo isso em Go. Simplesmente por causa de recurso mesmo. Sim. A Nouvelle é fortemente usada em produção. De casos de uso, eu acho que tem, além da Nouvelle, tem uma empresa chamada LevePay. É uma irmã da Nouvelle, nasceu lá dentro da Nouvelle também. E acabou virando uma outra coisa. A filmou. E acho que tem aí o Move também. Vocês estão brincando lá com o PREST, né? Mas não chegou a botar em produção ainda. Back into the... Back into the... Isso, exatamente. Exatamente. Isso aí. Para o que diz respeito a operações banco, CRUD, que tu vai fazer uma SPA, ele dá conta de tudo. Dá conta de tudo. Obviamente que se for pensar mais em negócio, onde vai ter coisas a ser feitas, tu vai ter que ter um outro back-end que vai processar alguma regra de negócio. A não ser que tu queira colocar a regra de negócio lá dentro do banco. O PREST não vai processar a regra de negócio. Ele vai executar aquelas operações ali. Vai ser uma interface mais fácil, em vez de tu ter que usar o driver... Na verdade, o que a gente faz dentro da Nuvel é um pouquinho diferente. A gente tem um serviço que é o PREST, ele sobe a API dele, que a gente usa para as operações básicas. Mas quando tem um serviço que eu preciso colocar mais regra de negócio, que tem muita coisa, as operações de CRUD ainda acabam existindo. Só que aí a gente parte para uma outra funcionalidade, que eu consigo extender o PREST como um framework. A API dele é pública. Então, todas as funcionalidades que ele me oferece, já num servidor HTTP que ele sobe, eu posso, se eu ser o manjar de gol, lógico, eu preciso o manager de manjar de gol para isso, pegar todas as funções dele, os miders de permissões, o controller que recebe a request de CRUD, faz as operações. Então, eu consigo pegar tudo isso e embutir no meu código. Então, eu crio uma nova aplicação, mas eu já tenho tudo isso do PREST pronto, porque eu uso ele como um framework. Ou usa para integrar, integrar mesmo. Vai fazer a interface com o banco. Mais alguém? O PREST suporta a paginação sim, mas é uma feature que a gente precisa melhorar, porque ele suporta a paginação, você consegue passar parâmetro page na URL e o page size, que é a página que você quer acessar e o tamanho. Mas ele não te mostra o conteúdo total da consulta. Então, você quer paginar um conteúdo, você tem que fazer uma query antes para pegar o total e aí você saber e você tem que fazer a paginação na mão. Ele te fornece os recursos para você passar o número da página e ele te dá a quantidade que você necessita. Mas você precisa ainda trabalhar um pouquinho mais, é uma feature que a gente tem, já suporta, mas precisa melhorar a usabilidade. É, a questão é que o que acontece lá pelo lado do banco? Ele vai fazer limit offset, tá? Que é uma meleca. Limit offset. Nada contra o limit offset, eu sei que vai pegar a maioria dos projetos de software que tem por aí, a galera faz uma gestão com o limit offset, ok? Beleza? É a primeira coisa a se aprender. Mas tem vários problemas com essa abordagem. De performance, sim, no banco de dados, obviamente. Isso eu não sei. Bom, o Pwash tem algumas coisas nele que ele é 880. Ou ele libera tudo ou ele não libera. Se você quiser liberar alguns endpoints, é possível, mas não da forma que ele te oferece. Você precisaria estender ele como um framework. Você precisaria subir o servidor e customizar os endpoints que você quiser, porque ele te oferece as funções que já fazem essas operações. Só que você teria que criar os endpoints que você quer e customizar via framework, usando ele como um framework e não como uma Pwash propriamente dito. Então, hoje ele não faz isso. Tem uma encho aberta e a gente já começou a discutir. E não entrou no roadmap ainda, mas a gente começou a discutir como é que vai fazer isso. Porque a gente presume que você já tem seu serviço de autenticação e o seu serviço de autorização. Então, o que ele faz é só validar se aquele cara tem um JWT válido nas convenções que você falar para ele. Ah, vai usar HA512, então ele vai validar se é um JWT com HA512 e válido. Então, hoje é a única coisa que você consegue fazer, mas está no roadmap, ter um role system dentro dessa parte de autorização. Mas você ainda consegue utilizar as policies no banco se você quer ter a restrição que o cara não vai ver parte de um objeto. Parte do objeto que eu digo a nível de linhas e colunas. Algumas colunas, você pode criar uma policy, tem um command SQL no post, que é a partir da 9.5. Create policy e você cria regras para acessar um determinado objeto. A nível de linha e coluna. Pode, você não vai conseguir utilizar os endpoints de escrita. Normal. Pode apontar ele para um slave. Sim. Não, aí vai depender do usuário que você configurou na conexão do PREST. Porque tu não, nos endpoints, tu não especificar. Agora, eu estou fazendo uma requisição que é o usuário X. Isso ainda não tem. Pode ser que futuramente, como ele falou da questão do roadmap, a gente faça isso. Mas, é que também a gente está falando da área do banco. Aí também tem a parte do PREST em si. Usuário do PREST, que é o que ele estava comentando. Isso a gente tem que evoluir. Isso. É uma coisa que está em discussão. Então, lá dentro da Nuvel, a gente tem um sistema de autenticação todo customizado. E muitas das coisas, inclusive para a API HTTP que a gente tem, que hoje é só o PREST. Eu falo que ela é só o PREST, mas a gente subiu tudo na mão, porque a gente tem alguns mídias de autorização customizados. Então, ele é simples, ele só faz as operações do PREST, mas o nosso PREST é inteligente o suficiente para ir autorizar no nosso serviço específico de autorização. E ele fala, esse cara aqui é um usuário que não pode fazer a operação que ele está querendo fazer. Mas quem executa, de fato, a operação é o PREST. E só vai para lá se realmente o PREST puder fazer isso. Muitas das coisas a gente delega para o banco. Então, a gente executa mesmo e o banco é que vai barrar. Vai vir o erro do Postgre, falando que deu erro porque o cara não deu autorização. E algumas das coisas que a gente precisa melhorar é essa parte de autenticação. Mas hoje o PREST, por ele estar aberto, se você tem alguém na equipe que manda de gol, ele consegue customizar e usar toda essa base que o PREST já suporta, que realmente é muito chata para quem é desenvolvedor, ficar escrevendo operações de banco. Porque é sempre basicamente a mesma estrutura de código. Você vai mudar a query propriamente. É isso aí. Uma outra coisa que é interessante comentar, não tem muito a ver com o PREST em cima do projeto. E ontem a gente estava falando no Fishbowl. É que vocês imaginam, uma empresa tinha uma necessidade de usar uma ferramenta que já existia, mas por questão de recursos internos, optou por desenvolver ela e está na comunidade. E liberou para a comunidade. Ou seja, está alimentando um ecossistema que está sendo criado em volta. Qualquer um dia você pode ir lá, usar o código PREST, melhorar para as suas necessidades, faz um fork, se for o caso, ou colaborar com o CORE, mandar um pull request. E aí a gente está movimentando a comunidade. Junto com o Postgres, porque ele é escrito para Postgres, que aí a gente ajuda no que a gente pode. E uma nova comunidade, que é uma nova ferramenta. Então, isso é o mais legal. A empresa foi lá e devolveu para a comunidade um recurso que pode ser útil para qualquer um que tenha uma necessidade parecida com essa. Acho que a gente até estourou o tempo. Meio dia e seis. Obrigado, então. Até mais.